Pernambucano, se inscreve no canal, Tropa do Passarudo, Tropa do Passarudo, Tropa do Passarudo Rápido, cara, minha mão, assim, a torcida do Vasco é inacreditável, por que, João? Rapaziada, pra quem não sabe, o Caio Jorge, ele recentemente, ele saiu do Santos, né, vai jogar aí na Juventus da Itália, ao lado de Papai Cris e companhia Isso mesmo, Caio Jorge fez parte daquele Mundial de 2019 com o Tales Magno, sendo um dos melhores centravantes do Mundial Uma promessa do Santos, e recentemente a torcida do Vasco foi no Facebook dele, e, cara, e no Twitter, eles acharam coisas do Caio Jorge com o Vasco Que eu vou deixar pra vocês aí, como isso aí, cara, ele brigando com o torcedor no Twitter, ele falando bem do Vasco, né, e brigando com o cara que é flamenguista Depois ele falando que a partida entre Santos e Vasco roubaram o Vasco, meu irmão, o Caio Jorge, ele é sim vascaíno Mesmo que ele é de Pernambuco, mas o Caio Jorge torce para o Vasco Pode ser que agora ele fique aí com amor, né, pode ser que agora ele tenha um amor melhor pelo Santos, porque é o clube de base, de divisão dele Mas o mais interessante é que em 2016, quando teve nesses Twitter, que o Twitter é de 2016 Quando teve esses Twitter dele brigando, ele já estava na base do Santos Então, assim, ele já torce pro Vasco já tem há anos, já tem anos e anos e anos que ele torce para o Vasco Porque em 2016, o Vasco jogava a Série B do Brasileiro Então, assim, é pra vocês verem como que é as coisas, rapaziada Caio Jorge torce para o Vasco, cara, assim, recentemente foi jogar no futebol italiano, foi pra Juventus Então, assim, é pra vocês verem, cara, que independente de qualquer dificuldade, o Vasco ainda continua gigante, continua grande, né, rapaziada E, na minha opinião, foi uma justiça que ele fez com o Santos É, saiu do Santos, se não me engano, o Santos não vai receber, acho que quase nada, vai sair de graça Então, assim, o cara é fogo, cara, a torcida tá brincando aí no Twitter Ih, pássaro, tem que pegar ele e fez isso daí porque ele gosta do Vasco Todo mundo tá dizendo que ele fez isso daí com o Santos porque ele gosta do Vasco Futuramente ele pode ir pro Vasco, será? Vamos ver aí Então, é isso que eu queria falar pra vocês, cara, do Twitter aí, cara, Twitter, né E também do Facebook do Caio, ele que segue o Vasco da Gama e torcida organizada do Vasco, cara Meu Deus, tamo junto, galera, salve